Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu quero ensinar algo bem legal. É justamente como criar um API REST em pouquíssimos minutos. No caso aqui eu demorei um pouco mais de 20 minutos, porque eu estava, obviamente, ensinando. Mas na prática mesmo, na vida real, esse processo é bem mais rápido, muito mais produtivo. E com essa ferramenta, que é justamente o Laravel Orion, que eu vou ensinar nessa aula aqui, você vai conseguir não só criar um API REST de forma muito rápida, mas você pode trabalhar com autenticação, você pode trabalhar com autorização e tudo isso de forma extremamente simples. E também você pode trabalhar com relacionamento de tabela, então você consegue criar um API com relacionamento de forma muito, muito fácil. Então eu vou mostrar agora na prática como que você vai criar um API REST e, obviamente, como que você pode utilizar esse package para trabalhar com todos esses recursos. Então é isso aí, antes de qualquer coisa, se inscreva, deixa seu curtir e bora para a prática. Então a primeira coisa que a gente precisa, ter um ambiente funcionando. No meu caso aqui eu estou utilizando o Docker, sugiro também que você utilize o Docker, super recomendo o Docker. E como eu estou no Windows, também estou trabalhando também com WSL 2, super recomendo para quem está no Windows. Para quem está aí no Mac, no Linux, aí já não tem necessidade, porque o Docker roda melhor nesses ambientes, ou seja, nesses tempos operacionais. E o meu setup docker é justamente esse daqui, estou utilizando este exemplo. Esse aqui. Então o setup docker aqui com o larvel 9, e já com todos os arquivos bem prontinhos aqui, simplesmente você roda exatamente como tem esse passo a passo aqui, não tem segredo. Então o primeiro passo, obviamente, é você rodar teu projeto larvel. Então você pode utilizar setup, você pode utilizar o larvel sale, você pode utilizar outras soluções, tanto faz. É importante que você tenha um projeto larvel rodando. Caso você não tenha experiência com larvel e queira ter um setup bonitinho, ter tudo certinho, tudo bem configurado, utilizando o WSL 2, todo o passo a passo bem feitinho, bem passo a passo mesmo, tem este curso aqui gratuito. Basta simplesmente criar uma conta gratuita na Academy e você vai conseguir fazer este curso aqui. E agora então vamos para a nossa ferramenta, deixa eu botar aqui na home dele, ou justamente o larvel Orion. Então vamos vir aqui em Get Started. Lembra bem que também esse design aqui dessa documentação, ele pode mudar a qualquer momento, talvez isso hoje está de uma forma, aí pode estar de outra. O que importa é realmente como funciona. Então vamos vir agora aqui em Get Started. Vamos fazer a instalação desse package. Vou dar um CTRL J aqui. O meu projeto está dando aqui bonitinho. E vou fazer a instalação dele. Fazendo a instalação desse package, bem rápido, eu vou compor os AV2. Fez a instalação tudo certinho. E agora vamos publicar essas tags dele. Então pode mandar aqui. Aí, veja que já gerou aqui para a gente um arquivo de configuração, que ficou dentro de config.orion, em todas as configurações. Então a gente conferir aqui, config.orion. Cadê? Aqui. Ele define um namespace, ou seja, a gente dá os nossos models. Então está dentro de app models, caso você esteja trabalhando com estrutura diferente, talvez você esteja trabalhando com DDD, ou outra estrutura aí que não está dentro de app models. Aí você pode customizar aqui os controllers. Então você indica onde está o path dos seus controllers, ou seja, qual o namespace deles. O guard. Qual guard que você vai aplicar por default? Eu vou deixar nenhum guard, porque como as nossas rotas já estarão dentro de routes API, então por default já vai aplicar todos os meters que precisa, todos os guards. Então como a gente não vai trabalhar com a identificação e simplesmente vai criar a nossa API REST, então basta simplesmente não aplicar nenhum guard. Tem aqui título, default, descrição, essas outras informações, pode deixar tudo como está aqui, não tem nenhum problema. Aqui caso você queira trabalhar com Transaction, talvez você vai fazer uma operação que vai ter vários relacionamentos. Aí talvez é interessante você trabalhar com Transaction, porque se em algum momento alguma carry ele quebra no meio do caminho, ele faz o rollback e deixa exatamente como estava, para não ficar ali registros órfãos no teu banco. Beleza? As configurações que eu vou deixar bem default, bem tranquilo. Aqui é bem fácil de ver também esse arquivo, entender a dinâmica dele. Então a gente fez a instalação do package, publicou o arquivo de configuração dele, e a partir de agora basta simplesmente utilizar. A toque aqui é muito bem clara como você faz, então a gente pode criar um controller, mas perceba que o controller, neste caso aqui, ele não vai estender daquele controller default largo, que é justamente esse aqui, que está dentro de app, HTTP, HTTP, controller, não vai estender desse cara, e sim deste controller aqui, que é do próprio package. Então vamos criar aqui um controller e mudar essa dinâmica dele. Vou dar um CTRLJ, abrir meu terminal, PHP, ART, MAKE, dois pontos, controller. Vou criar aqui um user controller, ou controller, como você quer dizer. Quero aqui o nosso user controller. Eu não vou estender deste cara aqui, vou importar lá do package do Orion, então o CTRLSPACE aqui. O package é justamente, ou seja, o namespace é justamente este. E, feito isso, o controller está pronto. Próximo passo, veja que está muito bem claro aqui também, é você colocar o model, vou copiar aqui, está a descrição e etc. Então o protected model, então a gente declara este atributo, e aqui eu indico qual model eu vou utilizar, no caso eu vou utilizar o model user. Pronto. Então a gente colocou o model. Próximo passo agora, declarar a nossa rota. Então a gente vai lá no nosso arquivo API, routes API. Vou remover tudo aqui, que é o comentário, a rota que eu não estou utilizando. E vamos declarar a nossa rota. Então eu passo um route. Na realidade, esse route aqui é porque eu ia aplicar um midler, mas não preciso aplicar nenhum midler, porque não vou trabalhar com dedicação nem nada, quero simplesmente fazer uma API rush. O que eu vou fazer então? Vou pegar o Orion. Vou fazer esse cara. Passar de Orion. Aqui nós temos um resource. Vou declarar uma rota do tipo resource, eu preciso com todos os verbos HTTP dessa rota. Passo o nosso endpoint. Posso passar assim também, já utilizando aqui o parâmetro nomeado PHP 8. Então o nome da rota aqui vai ser users, barra users. E eu passo aqui o controller. Qual que é o controller? É o que a gente acabou de criar. É o nosso user controller. Perfeito. Vou importar assim, caso eu tenha que importar mais algum controller. E está feito. Então com isso a nossa API já está ok. Se eu vim aqui agora, eu rodo aqui um PHP. Você pode fazer antes e depois para verificar como que fica. Route list. Para listar todas as nossas rotas. Veja que criou aqui como sucesso nossas rotas. De users. Então está aqui. Barra API users. Create para criar um usuário. Veja que tem justamente o padrão resource. Que é o que a gente precisa para o nosso API REST. E a partir de agora a gente já pode conseguir testar. Tem algumas melhorias que a gente tem que fazer. Algumas correções que vamos aplicar agora. E já vamos pegar esses bugzinhos e trabalhar na massa. Ou seja, trabalhar diretamente. Então para testar aqui. Eu podia utilizar o Postman. Posso utilizar o Insone. Posso utilizar qualquer ferramenta. Mas eu vou recomendar essa ferramenta aqui. Vai ficar mais fácil a gente testar diretamente no VSCode. Que é essa aqui. REST Client. Um filtro aqui nas extensões. REST Client. Faz a instalação desse cara. E a gente pode criar aqui na raiz do projeto. Que é legal quando você trabalha em equipe. Porque aí você já tem um arquivo com todos os seus requests for REST. Eu vou criar aqui um arquivo chamado por exemplo. Requests. Basta o nome que você quiser. O importante é a extensão. .http. Beleza. Então aqui eu vou colocar um comentário. Vou chamar aqui por exemplo. Get all users. Eu vou usar a request get. Qual que é a URL do meu projeto? É http. Local host. 2.8989. Opa. 8.989. As notas dentro de routes API. Tem um prefixo API. E aqui o resource. Que no caso é users. Que a gente definiu lá. Aí eu posso passar aqui um application.json. Ou seja. Accept application.json. Application.json. E em content type. Também application.json. Se eu quisesse passar algum parâmetro. Ou se eu for a request parâmetro. Posso passar através do buddy. Dessa forma aqui. Ou também podia passar aqui. Para a mesma. Não muda nada para a gente. Eu coloco aqui um comentário. No final. Para encerrar. Essa nossa request aqui. Você vai clicar aqui. Send request. Às vezes não mostra esse send request. Primeiro. Você fecha o arquivo. Abra de novo. Abra o VSCO de novo. Que vai mostrar. Quando é o nosso send request. Veja que está dando um erro aqui. Eu falo que essa ação não é autorizada. Por quê? Porque por default. Ele vai aplicar as policies. Ou seja. As questões de ACL. Que está ligada diretamente ao model. Porém. A gente não está trabalhando com essas questões de autenticação. Nem autorização. Que eu quero simplesmente criar um API REST. Para exibir o usuário. Para poder cadastrar o usuário. E fazer todas as operações selecionadas. A parte do usuário. Então por ora. Eu não estou preocupado com questões de segurança. Então o que a gente pode fazer? Tem que lá no nosso controller. Que é o nosso user controller. E aqui. A gente tem que utilizar uma trait. Que é justamente a trait. Que vai desabilitar. Essas verificações de permissões. Para verificar se o usuário tem permissão. Ou não de fazer essa operação. Até para fazer isso. É interessante a gente ir na documentação. Até mesmo para entender na dinâmica. E veja que aqui é muito bem documentado. Você pode vir aqui em security. Aqui tem authorization. E você basta simplesmente utilizar essa trait. Disable authorization. Vamos dar use nela. Sempre observa se importou do namespace correto. Importou. Vamos fazer a nossa request novo. E vamos ver o resultado. Agora está dando erro. Porque a gente não tem essas tabelas. Deixa eu criar essa tabela. Vamos comprar o j aqui. PHP. Arts. Migrate. Pronto. Criando a nossa tabela de users. Ainda tem mais alguns pontos. Os in estão faltando. Mas vamos lá. Mandei aqui de novo. Veja que agora já deu certo. Aqui a resolução está ruim de ver. Porque eu não compro o b aqui. Fecha essa crítica. Mas veja aqui. No data. Retornou um array vazio. Porque eu não tenho nenhum usuário. E já retornou todos os links de paginação. Lembrando também que é possível você desabilitar essa paginação caso você queira. Mas por default. Já está trazendo para mim os usuários. Ou seja, os 15 usuários. E todas as informações de paginação. Que ela é na next page, last page, first page. Todas as informações. Ou seja, o total de registros. Então tem tudo aqui. Beleza. Então veja aqui. E nossa API REST já está caminhando. Então o próximo passo. Agora vamos usar uma request. Vou até copiar daqui. E vai ser justamente para cadastrar um user. Vamos usar um post. Agora estão os pontos que a gente tem que se atentar também. Então agora a URL de request cadastrar um novo post é essa daqui mesmo. Ou seja, a mesma URL. Foco um verbo que é a tpPost. Coloco o accept. ContentType. Beleza. E aqui vamos passar o buddy. Então para cadastrar um usuário eu vou passar o name. Presta bastante atenção no formato. Se você não coloca o string dessa forma aqui. O objeto JSON dessa forma. Vai dar erro. Então vou passar apenas o name. E eu quero que dá falha. Por isso que eu vou passar o name dessa forma. Vai dar falha. Vou fazer o request. Vou comentar aqui. For user. Veja que deu falha. Está aqui. Exatamente qual foi a falha de banco de dados. Porque ele tentou inserir esse usuário. Como a gente não validou. Coisa que a gente vai fazer daqui a pouco. Veja que ele tentou inserir aqui. Inserir em users. Colocou o update. O create. Mas não colocou nem o name. Nenhuma dessas informações que a gente precisa para cadastrar esse usuário. Ou seja. Essas informações aqui ele realmente desconsiderou. Então veja que está dando esse erro. Estou falando que justamente name não foi preenchido. Não foi informado. Então vamos corrigir isso. Como que a gente corrige? Validando. Tudo isso também está muito bem documentado lá nas validações. A gente pode criar uma Clash Request para fazer as validações. Aí eu posso criar a Clash Request através do Artisan. Ou posso criar manualmente. Dá na mesma. Vamos pegar o Artisan. E aqui dois pontos Request. Ele considera que essa Clash de validação de Request. Seja justamente o nome do recurso que eu estou trabalhando. Aqui no caso é User. Com o sufixo Request. Basicamente isso. Eu não vou criar aqui pelo Artisan. Porque eu quero mostrar algo aqui na documentação. Quer ver aqui a parte de validação. Veja que ele pega o nome do recurso. Que no nosso caso é User. E aqui o nome do recurso com o sufixo Request. E aqui tem a estrutura do nosso Request. Então veja que ela não tem a estrutura padrão que um Request tem. Por isso que eu vou criar ela dessa forma aqui. A gente pode copiar aqui até o namespace. Copiar aqui todo esse arquivo. Para o mais fácil para a gente, óbvio. Então aqui dentro de HTTP eu vou criar um novo arquivo. Dentro de Request. Com o nome de User Request. Request. Coloco isso aqui. Vou fechar essa Request aqui. Para ficar mais fácil. Aqui eu coloco o nome do setion da class. User Request. Beleza? Aqui eu coloco as regras comuns. Ou seja, as regras que são para cadastro e edição. Porque eu vou utilizar essas regras aqui. Tanto para cadastro e edição. E aqui se eu quiser colocar uma regra específica para Store. Ou seja, para apenas quando vai cadastrar o usuário. Porque às vezes você tem um critério diferente. Para cadastrar tem um critério. Para, por exemplo, editar tem outros critérios. Eu vou deixar aqui os critérios dessa forma. E aqui eu passo a nossa request. Ou seja, nossas validações. Então o nome de preenchimento é obrigatório. Passar aqui um array. Ele é do tipo sprint. A quantidade máxima de caracteres de um nome. Eu vou colocar 255. Se eu quiser colocar uma mínima também, posso? A mínima eu vou colocar aqui 3 caracteres. Beleza. O que mais a gente precisa validar? Tem um e-mail. Então o e-mail ele é de preenchimento obrigatório. Ele é string. Eu vou falar que ele é e-mail. Vou deixar a quantidade mínima e máxima. E eu vou falar também que ele é único. Unique na tabela users. O próximo que eu vou validar. Então eu vou validar o nome. O e-mail. E o password. Então o password é o preenchimento obrigatório. Não precisa necessariamente de string. Pode conter caracteres especiais. Quantidade máxima de caracteres 15. Ninguém vai lembrar uma senha com mais 15 caracteres. E quantidade mínima 6. Isso já está ok. E o larval tem esse cara aqui. Que é rules. Passwords. Depost. Importar esse cara daqui. Aqui não está conseguindo importar. É password. Então tinha que importar ele manualmente. Então esse package. Que é esse cara aqui. Ele está dentro de iluminate. Validation. Pronto. Ele já dá um critério a mais de segurança para a gente. Na escolha do password. Pronto. Então nossas regras de validações estão definidas aqui. Então nome, e-mail e password. Que são as colunas da tabela de users. Vamos mandar de novo essa request. E vamos ver. Olha só. Já está validando aqui certinho. Está falando que o nome é de preenchimento obrigatório. Que o e-mail é de preenchimento obrigatório. E o password é de preenchimento obrigatório. Perceba aqui o nosso name que não enviou. Deixa eu ver por que. Minha request foi errada alguma coisa. Coisa errada não está certa. Então aqui. O post. E aqui. Não está dando certo. Você está falando que o meu nome não é enviado. Por que. Observe aqui. Por conta dessa virgulazinha. Não detalhezinha tão à toa. Esse packagezinho aqui. Essa extensão. Ela já buga. Beleza. Então agora vejo que está passando o nome. Já não está cheio mais. Então vamos passar aqui o. E-mail. Passa o e-mail. E vou passar o nosso password. Mandar enviar. Aqui o e-mail já existe. Porque eu fiz um. Cadastro antes. Nesse mesmo banco. Uma de conta. O e-mail precisa ser único. Manda de novo. E. Voila. Cadastrou. Então veja o retorno data. Com todas as informações. Deste usuário. Então. Desde o ID. O nome. O e-mail. E-mail verifier. Create that. Update that. E etc. Enfim. Funcionou. Aí se eu precisar criar. Por exemplo. Algum evento. Quando eu cadastrar seu usuário. Você poderia utilizar. Um observer. Observer. Como você quiser dizer. Que vai monitorar. Os eventos daquele model. E a partir daquele evento. Por exemplo. Create that. Quando cria um usuário. Você dispara o e-mail. Faz o que tiver que ser feito. Então veja. Aqui já funcionou. Agora só volto aqui. Nossa listagem. Vai listar para mim. Dois usuários. Que é o que eu tenho no banco. Então veja. Dentro de data. Retorno um array. Com todos os valores que eu tenho. Por isso aqui. Todas as nossas informações. São de usuário. E e-mail. Obviamente. Num API real. Você não vai utilizar. Um ID dessa forma. Você pode. Pode então ocultar isso. Através do próprio model. É possível ocultar isso. Mas. Interessante você trabalhar com o ID. Porque você vai precisar sim. De uma informação única. Para trabalhar com esse API. Em algum momento. Inclusive. Aqui no próprio controle. Se você conferir a documentação. É possível você mudar qualquer aqui. Porque por default. Aqui. Para por exemplo. Contrar um usuário em específico. É o ID. Mas talvez você tenha uma outra coluna. Que você quer utilizar. Como critério de pesquisa. Outra coluna com valor único. Como por exemplo. O e-mail. Então a gente poderia mudar. Aqui. Para ser o e-mail. E é dessa forma. A gente poderia até ocultar esse ID. Nesse caso aqui. Está tranquilo. Está em paz. Mas saiba que tem. Esses recursos. Ou seja. Tem essas opções. O que mais eu quero mostrar. Então eu já consigo fazer a listagem. Já consegui fazer o cadastro. A partir de agora. Você já consegue usar o update. E etc. Mas antes disso. Quero mostrar algo importante. Que é o seguinte. Aqui um PHP. ArtisanRouteList. Para desistar as rotas. Veja aqui. A gente pode. Por exemplo. Criar um usuário. Ou seja. Até a nossa rota. Para a criação de usuário. Que não faz sentido. Que eu não preciso aqui. Mas por exemplo. Eu tenho aqui a rota. Para recuperar um usuário específico. Através do seu ID. Que é aqui. Para recuperar o usuário. Eu tenho aqui. Para editar o usuário. Com o verbo. Que é tb. Put ou pet. Que ele permite. Eu posso eletar um usuário. E eu tenho outras informações. Outras opções. E que não está mostrando. Por conta de cache das rotas. Por conta de outros projetos. Que eu acabei testando. Esse package aqui. É o seguinte. Ele me permite. Fazer as operações em massa. Eu posso fazer um exemplo. Por default. Já traz isso para mim. Então posso. Por exemplo. Cadastrar vários usuários em massa. Posso editar vários usuários. Posso deletar vários usuários. Posso fazer várias operações em massa. Ele me permite fazer isso. Em alguns casos é interessante. Outros não. E nesse caso. Deixa eu só limpar esses caches. Para ver se é isso. Pegar perto. Rout. Vou listar de novo. Enfim. Está da mesma forma aqui. Mas eu quero mostrar. Justamente esse ponto. Se você vir na documentação aqui. E olhar aqui. Em. Bet. Assim que eu pronuncia. Veja que você pode fazer operações. Restorce em massa. Por exemplo. Nesse caso aqui. Para cadastrar um novo post. Que foi um exemplo. Mas para aderir a um usuário. Você passa o resource. Com um array. Com todos os posts. Que é para cadastrar. E ele vai fazer um insert em massa. Então talvez é interessante. Talvez não. Aí depende dos seus critérios. Da tua API. No geral. É difícil você trabalhar com isso. Mas. Vai de cada caso. Aqui para você fazer o update em massa. Também. Veja que você passa o ID. Passa o ID. E os dados que é para alterar. Para deletar em massa. Então veja que tem essas opções. E para desabilitar essa opção. Você pode utilizar aqui. O ifal. Bet. Então aqui. A gente vem na nossa rota. Então. API. E aqui. A gente desabilita essa opção. A partir desse momento. Aí minhas rotas ficariam do jeito que está aqui agora. Você tem essa opção. Vou dar uma rota de novo. Aí teria que listar essas rotas. Com aquelas opções. Beleza. Aí veja que você pode desabilitar opções específicas. Por isso que é importante a gente ler a documentação. Para entender toda a dinâmica. Por exemplo. Não quero que utilizar operações em massa. Para por exemplo. Cadastrar. Para deletar. Ou para hereditar. Para deletar. Aí você vai definir seus critérios. Mas veja que. É um package bem rico. Com várias opções. Opções bem interessantes. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui. Que são interessantes. A gente já viu toda a questão de. A parte básica. Bem fácil. Muito fácil. Mais fácil do que isso não tem. Models aqui. Ele fala um pouquinho também sobre os models. Como que a gente utiliza. E tudo mais. Para. Caso você queira desabilitar a paginação. Está aqui. Basta simplesmente utilizar essa trade também. No caso não faz sentido. Do que é interessante. Você pode ganhar o registro. Aqui mais. Software Elite. Caso você esteja trabalhando com software Elite. Tem que ir como você customiza tudo. Enfim. Eu recomendo que você leia a documentação. Não faz sentido. Eu vou mostrar aqui para você. A documentação passo a passo. Eu quero mostrar. Recursos. Que tem. Relacionamentos. Você pode trabalhar também. Então veja que ele é bem rico. Para você trabalhar com relacionamentos aqui. Ele já trabalha inclusive. Utilizando o IP. Para trazer as carriers já otimizadas. Talvez você tenha ali. Listagem de usuários. Já quer trazer por exemplo. Os comentários. Sobre usuários. Então você já pode listar aqui. Com relacionamento. Ele já faz o IP. E já traz tudo em única. Duas consultas. Isso aí otimiza também. O seu sistema. E principalmente. Diminui o gargalo. Em cima do banco. Então veja que tem tudo. Muito bem documentado aqui. Trabalhar com software Elite. Para relacionamentos. Etc. Enfim. Então isso aqui. Deixo como. Critério de pesquisar. Tem também pensões de search. Então veja que a questão de search aqui. Ela é bem. Bem rica mesmo. Então você pode passar um scopes. Com um array. Com os critérios de pesquisa. Passando aqui o name. Por exemplo. O etapa do name. As condições. Então. Está tudo muito bem documentado aqui também. Então veja que você tem. Não só a API. Como a gente já testou aqui. O API Rache. Para listar. Cadastrar. Cadastrar. Editar. Deletar. E etc. E também. Você pode aplicar filtros. E. Algo também que vale mostrar. Que é a questão de segurança aqui. Que você tem. Em questões de autenticação. Então você pode trabalhar com autenticação. Você pode trabalhar com autorização. Que a autorização. Você utiliza o policy ligado diretamente com o model. Porque nesse caso. Você não consegue pegar a operação diretamente. Ali na action do controller. Que é no método do controller. Mas você consegue. Atrelar uma policy. Diretamente no model. E a partir disso. Você consegue verificar. Como por exemplo. Quero verificar que o usuário. Só pode editar o próprio usuário. Então você pode criar uma policy. Ligar a ação. De update do usuário. E com isso. Então você. Consegue filtrar exatamente. Nesse sentido também. E tem tudo aqui. Muito bem documentado. Obviamente. Se você achar que é interessante. Tem uma segunda etapa. Dessa aula aqui. Onde eu falo também. Sobre critérios de segurança. Aplicado exatamente. Para as partes de acel. Utilizando ali. As questões de policy do larvel. Autorização do larvel. Com policy etc. Talvez na segunda parte aí. Aí você comenta aí. Achando isso interessante. Ou não. Mas. No geral é isso. Perceba que é bem simples de utilizar. Então você consegue criar aqui. Um API REST. Um API REST. De forma muito rápida. Isso que é bem útil. Porque as vezes. Você quer simplesmente. Criar um API simples. E. Tem aqui essa opção. Que é justamente o larvelório. Eu espero que você tenha curtido. Que você tenha gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida aí. Deixa a tua sugestão. Deixa o teu comentário. E será um prazer te responder. Um grande abraço. E até a nossa próxima aula. E aí